A presidenta Dilma Rousseff está no Uruguai, onde participa da 42ª cúpula de presidentes dos estados partes do Mercosul e estados associados. Alguns assuntos já foram tratados antes mesmo da chegada da presidenta. As relações comerciais entre os países do Mercosul foi tema de discussão entre ministros membros na reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum no Uruguai. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também está em Montevidéu desde ontem e já se reuniu com os respectivos ministros da Argentina, Paraguai e Uruguai. Na pauta do encontro, formas de enfrentar a crise econômica mundial e proteger a indústria dos países do Mercosul. Uma das medidas que estão sendo negociadas é a elevação acima da tarifa externa comum das alíquotas de até 200 produtos importados de outros países. Nós não permitiremos uma valorização do real naquela velocidade que vinha ocorrendo. Se vocês se lembram, alguns meses atrás, o real chegou, o dólar chegou a 1,50, 1,55 e caindo. Então, nós tomamos várias medidas que reverteram esse quadro, aí depois veio o agravamento da crise internacional, também ajudou. E nós continuaremos tomando medidas porque é muito prejudicial para a indústria brasileira quando o real se valoriza, porque ele encarece a mercadoria brasileira, tanto no mercado externo, ou seja, fica difícil para exportar, quanto no mercado interno, porque quando vem a mercadoria estrangeira com o câmbio baixo, com o câmbio manuseado, manipulado, ela vem E a saída operar no mercado futuro de dólar, hein? Então, não só, onde for, nós estamos operando no mercado futuro, estamos operando no esporte, estamos comprando, de modo que estamos indo bem nessa tarefa de impedir a desvalorização. O dólar em 1,60 a gente não vai ver mais, por exemplo, no curto, médio prazo no Brasil. Então, não sei se 1,60 ou 1,50 ou sei lá, a gente vai forçar para que haja um dólar mais valorizado e um real mais desvalorizado. Não temos patamar, não tem limite inferior, não tem superior, só que com certos patamares a gente fica preocupado. Em 2011, o comércio no Mercosul deve superar em 20% os 44,55 bilhões de dólares do ano de 2010. Lembrando que podemos, então, voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Uruguai, onde participa da 42ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. E você pode acompanhar conosco pela NET, Sky, OiTV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E se você gostaried. E aí E aí